E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Caio Maliezo, eu sou professor da ITEC e hoje pessoal a gente vai continuar com as nossas aulas de Flutter, beleza? Então, na nossa última aula pessoal, até abrir a nossa playlist aqui no YouTube na nossa última aula nós falamos sobre navegação de telas com Flutter então a ideia era que você criasse um aplicativo esse aplicativo teria várias telas e a gente conseguisse navegar entre essas telas, beleza? Então o vídeo está aqui quem não fez esse aplicativo pode entrar aqui e fazer essa aula e na aula de hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para manipular um componente bastante utilizado aí no mundo da programação no mundo do software, né? que é o componente checkbox, beleza? o checkbox pessoal, é essa caixinha aonde você cria para o usuário e dá a oportunidade dele fazer uma seleção de algum item, né? dentro de um aplicativo, de um programa, enfim, dentro de uma aplicação com certeza pessoal, você já se deparou com esse componente diversas vezes em diversos lugares, beleza? tanto no modo de programador como no modo de usuário, né? então se você já trabalhou com outras linguagens de programação, o C Sharp a galera da ITEC está estudando aí a linguagem C Sharp então provavelmente você já deve ter criado e manipulado esse componente no C Sharp, beleza? então hoje a gente vai criar esse componente aqui eu vou mostrar para vocês, reparem que tem dois tipos, né? reparem que está aqui, tem dois tipos diferentes eu vou explicar para vocês como que a gente faz para utilizar para depois a gente fazer um exercício, pessoal a gente vai fazer um aplicativo utilizando esses componentes aqui para fazer um cálculo daí eu vou fazer com vocês aqui vocês vão entender como que vai funcionar então vamos lá para fazer esse exemplo aqui, pessoal eu fiz uma coisa bem simples, tá? eu criei um novo projeto então eu acredito que vocês já devem saber criar um projeto no Flutter aqui com o Visual Studio Code, beleza? eu criei um novo projeto deixa eu abrir aqui, pronto eu criei um novo projeto, beleza? nesse novo projeto, pessoal lembra, como que eu faço isso? View, Command, Palette e coloquei aqui New Project selecionei a pasta e o nome do projeto, né? então esse projeto eu chamei ele de app, checkbox, beleza? daí o que eu fiz? no main principal, pessoal lembrando que nós temos que deletar tudo aquilo que vem no main deixar só isso aqui e deletar o arquivo da pasta teste, beleza? então vamos lá o main.dart, pessoal que é o nosso arquivo principal ele ficou desta forma eu tenho aqui o import do material tenho aqui o import da tela .dart porque eu fiz o meu aplicativo a minha tela separada do main e dentro do main eu coloquei aqui o one app o material app e falei que o home que seria a tela principal do meu aplicativo será a tela, beleza? a classe tela que eu criei e defini nesse arquivo tela.dart então você pode clicar com o botão direito new file e colocar aqui, né? tela.dart beleza? aqui ele já tem já tem um arquivo com esse nome então ele não vai deixar beleza? nesse tela.dart, pessoal o que que eu fiz? tá, ó vou até apagar esse scaffold aqui ó daí eu faço com vocês e colo pra ficar bem interessante ó então o que que nós temos que fazer? a primeira coisa é você fazer o import até aí tranquilo e criar um novo st um flutter with eu preciso criar aqui um componente um flutter with get seja ele do tipo stateful ou do tipo stateless eu escolhi aqui do tipo stateful e coloquei aqui o nome de tela beleza? ele pega essa classe aqui e utiliza nesse arquivo aqui beleza? feito isso, pessoal aqui no aqui no container eu apaguei o container e mandei ele definir que ele vai retornar um scaffold né, ó então, ó deixa eu colocar aqui ele vai dar alguns errinhos não tem problema, tá? mandei ele retornar um scaffold beleza nesse scaffold por que que eu tô colocando um scaffold? pra que eu consiga ter essa estrutura aqui pessoal com o app bar beleza? então dentro do scaffold eu defini duas coisas muito importantes a primeira delas é o nosso app bar então eu defini aqui que o app bar ele vai ter um get the app bar o título vai ser o exemplo checkbox o background color vai ser azul e o título vai ficar no centro então fazendo essa configuração você vai perceber que ele fica desta forma bacana e no body? no body, pessoal deixa eu até colocar a sua falta aqui, ó e comentar essas linhas aqui que eu vou explicar pra vocês já já o que são esses carinhas e pra que eles servem só pra assumir o nosso erro tá acho que tem uma chave a mais beleza no body, pessoal o que eu fiz no body eu defini um container só pra não ficar os componentes num espaço em branco eu criei um container dentro desse container eu criei uma coluna porque eu quero que um componente fique abaixo do outro beleza e dentro da coluna é onde a gente vai trabalhar o primeiro que eu vou falar pra vocês aqui pessoal é o seguinte a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é existem dois tipos de componente do Flutter que você consegue manipular um checkbox existe o componente checkbox e existe o componente checkbox list tile beleza então existem esses dois carinhas aqui você programador vai definir qual é a melhor hora de usar um ou usar outro eles tem funcionalidades pessoal parecidas eles servem pra mesma coisa o que muda é que esse cara aqui ele tem uma formatação melhor ele tem algumas propriedades aqui que você define que ele fica visualmente mais agradável pro usuário beleza vamos primeiro falar desse cara aqui daí a gente volta e fala desse aqui bom quando você trabalha só com o checkbox pessoal obrigatoriamente você precisa colocar um text porque se você não colocar esse text ele só vai aparecer na caixinha deixa eu comentar aqui e salvar e vamos ver o que acontece então eu salvei comentei tirei o texto salvei e ao salvar ele já fez o hot reload que reparem que sumiu o texto daqui então olha que interessante reparem que ele aparece uma caixinha sem nada beleza uma caixinha sem nada sem graça e o usuário nem sabe pra que serve então você precisa trabalhar com o text você precisa informar pro usuário pra que é aquela caixinha beleza uma outra coisa interessante que nós temos aqui pessoal agora falando da caixinha propriamente dita existem várias configurações que você consegue fazer pra o checkbox eu vou falar das principais e se você quiser ficar por dentro você pode depois pessoal vir aqui no site vou até colocar aqui checkbox você pode vir aqui no site do check do próprio flutter e estudar afundo um pouco mais sobre a classe checkbox beleza então aqui tem tudo que ela consegue fazer as propriedades que você consegue trabalhar eu vou colocar aqui só algumas pra que essa aula não fique muito extensa beleza então vamos lá é pra começar pessoal existe uma propriedade chamada value certo seria o valor do checkbox então reparem que está falso quando você coloca falso ele faz o que ele carrega o checkbox sem nenhuma opção se eu colocasse por exemplo sim true e salvasse a hora que eu rodasse automaticamente ele já iria subir com o valor true vale a pena lembrar pessoal que um checkbox ele só pode ele só pode ele só permite dois tipos de valores dentro do seu valor ou o valor é true ou o valor falso beleza então ele só consegue armazenar esse tipo booleano de valor uma coisa legal que você pode fazer é que ao invés de você definir true ou falso aqui você pode vir aqui em cima tá ó criar uma variável ó do tipo boolean e vou colocar aqui ckborda e vou falar e vou falar que a ckborda é igual a false fazendo isso pessoal se eu pegar esse ckborda e colocar ele no value automaticamente ele vai carregar como false beleza vale a pena lembrar pessoal coisa muito importante ó no flutter vai ser obrigatório que você crie essas variáveis booleanas pra você poder manipular as opções selecionadas pelo usuário no seu aplicativo a única maneira de você conseguir saber se o usuário selecionou ou não é verificando essas variáveis aqui beleza então assim pra quem trabalha com csharp ou java manipular um checkbox nessas linguagens de programação é muito mais fácil tá por quê porque o próprio componente checkbox já tem um método que faz isso no java eu lembro que tem um método chamado is selected então pra você saber se o checkbox foi selecionado ou não eu não preciso ficar criando variáveis basta eu fazer um if nesse cara nesse método is selected do combo box ou seja esse método ele vai verificar se foi acionado ou não aqui não funciona dessa forma aqui eu preciso criar uma variável pra receber o valor do checkbox que seria verdadeiro ou falso bom depois que eu definir o value pessoal o value eu posso definir o active color o active color é a cor do do checkbox quando ele está selecionado quando ele está ativo repare que ele ficou preto aqui por que eu defini que ele vai ser preto outra coisa importante também é o que existe um método chamado on change que ele executa quando o usuário seleciona quando ele troca o valor do checkbox então por exemplo o que vai acontecer quando ele seleciona quando ele trocar quando ele clicar aqui o que eu quero que ele faça automaticamente eu tenho que fazer o seguinte eu preciso obrigatoriamente vou até retirar isso aqui só para vocês entenderem eu preciso pessoal obrigatoriamente criar uma função ou chamar essa função você pode chamar essa função em outro lugar você não precisa criar ela aqui você pode chamar ela em outro lugar você poderia criar um método só para isso essa função o importante é que ela receba como parâmetro uma variável do tipo boolean certo do tipo boolean com o valor que vai ser selecionado no combo box então por exemplo quando o usuário clica nesse combo box no checkbox esse ato dele clicar ele vai selecionar esse ato de selecionar ele armazena nessa variável chamada valor do tipo boolean então se o cara clicou ele vai guardar a palavrinha true dentro de valor aí eu utilizo o set state no caso para atualizar o valor de uma variável e coloco aqui ó falo para secar borda receber o valor olha que interessante agora pessoal eu vou salvar o usuário clica automaticamente esse valor ele joga para variável o valor e faz um set state para atualizar o valor que está na variável seca borda a variável seca borda ela começa com falso beleza como ela começa com falso e a gente definiu que o valor do checkbox é o seca borda quando ele inicia o aplicativo ele vem desativado ele vem falso beleza quando o usuário clica no checkbox automaticamente ele pega o que acontece ele guarda o estado atual do checkbox então por exemplo como está vazio eu clico ele vai guardar verdadeiro esse verdadeiro eu utilizo um set state para atualizar os dados do seca borda ou seja está falso ele vai guardar verdadeiro como ele está verdadeiro e ele atualizou aqui agora ele vira verdadeiro e ele aparece selecionado se tiver verdadeiro se tiver selecionado ele faz o inverso ele está selecionado quando eu clico quando eu tiro o clique ele guarda falso armazena nessa variável o valor e eu utilizo o set state para atualizar a informação o dado que está nessa variável aqui tranquilo então é assim pessoal que eu consigo trabalhar com os meus checkbox depois que eu tenho esses valores armazenados dentro dessas variáveis aqui eu consigo fazer verificações consigo fazer um if para verificar se está validado ou não para fazer um determinado cálculo que a gente vai fazer no próximo vídeo então vamos lá esse é o checkbox esse é o checkbox normalzinho agora vamos ver o checkbox list tile ele funciona pessoal da mesma forma tal essa forma de mecânica de como funciona ele funciona da mesma forma vou até colocar aqui até separar o que eu acho interessante é que esse checkbox list ele tem algumas outras propriedades que você consegue deixar mais interessante por exemplo ele tem uma propriedade chamada título aonde você consegue colocar um título beleza eu tenho aqui o subtítulo aonde eu consigo colocar um subtítulo e aqui ó eu já consigo definir muito simples se você não quiser colocar ícone o subtítulo que eu defini e aqui ó eu já consigo definir de uma maneira muito simples se você não quiser colocar ícone o simples fato de você criar um checkbox list olha que legal ele já aparece bem mais interessante ele já aparece aqui já com no caso um título e já também aparece com o subtítulo não preciso ficar criando o alinhamento ele já fica esteticamente melhor beleza pra trabalhar com ele pessoal é a mesma coisa o valor eu preciso declarar uma variável eu vou utilizar o ckborda mesmo lá de cima não vou colocar uma outra vou criar uma outra variável vou criar uma variável ó bool ck test beleza e vou falar que ck test começa com falso eu vou pegar esse cara aqui então eu venho pra cá e coloco ele aqui pra ele guardar o valor pra ele trabalhar com a variável ck test pra gente alterar o valor beleza crio on change mesma coisa criando uma variável uma função no caso aqui eu estou utilizando uma função sem nome uma função anônima você poderia criar em outro lugar e dentro do set page eu vou falar pra ele atualizar o ck test com o valor que foi selecionado do meu checkbox list agora olha que bacana eu cliquei olha lá tranquilo ó então eu tenho dois tipos de checkbox e é legal que se eu quisesse colocar outros pessoal imagina que eu quero colocar mais um checkbox eu venho aqui seleciono esse cara aqui ctrl v ó coloquei aqui beleza eu só preciso trocar a variável né porque se eu não trocar a variável quando eu selecionar um ele vai selecionar ele vai marcar a opção todos né por quê porque eu estou utilizando eu estou armazenando o valor dele do valor selecionado dentro da mesma variável beleza ó uma outra coisa interessante também pessoal é o que reparem que aqui eu mandei ele mostrar o cifrão ó eu coloquei r cifrão num texto tá vendo o que eu coloquei num texto só que se você não colocar pessoal essa barra invertida antes do cifrão ele não vai aparecer beleza ele vai dar um erro reparem que ele está dando um erro como se estivesse faltando alguma coisa né por quê o que acontece esse cifrão aqui no flutter a gente usa pra mostrar um valor de uma variável dentro de uma string então se você deixar só ele pessoal ele vai dar erro de sintaxe então pra você poder transformar esse cifrão em um texto você precisa fazer desta forma sempre colocar uma barra invertida antes do cifrão pra que ele entenda que aquilo lá vai ser uma string tranquilo pessoal bom a princípio para isso então eu tenho aqui vimos aqui nessa aula o checkbox normal e o checkbox list e o mais importante é para trabalhar com checkbox eu preciso criar variáveis do tipo booleana para armazenar o valor desse opa eu preciso ah eu apaguei ah eu apaguei não queria apagar não eu preciso criar variáveis booleanas para trabalhar com a verificação se foi checado ou não beleza pessoal na próxima aula a gente vai fazer um aplicativo utilizando o checkbox onde a gente faz um cálculo beleza para a gente praticar tudo isso e qualquer dúvida vocês podem postar aí nos comentários desse vídeo ou os alunos até que podem colocar aí no Teams é muito importante pessoal que você poste aí sobre como está a qualidade do vídeo se está legal a didática se dá para melhorar certo vejo vocês na próxima aula um forte abraço e até mais fui